Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo e bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui meus amigos para mais um episódio da minissérie aqui, essa mini aventura mostrando toda a minha coleção de Magic. Essa série começou no episódio passado, quando eu mostrei minhas cartas pretas da coleção. Mostrei uma pasta gigante com centenas de cartas pretas, mostrei quais pântanos, quais terrenos básicos que eu uso, quais acessórios eu uso quando eu vou jogar com decks pretos. E hoje nós vamos dar andamento a essa série com a cor vermelha, uma das minhas cores favoritas de Magic, cor de um dos meus primeiros decks, o vermelho é uma cor que eu curto muito e hoje a gente vai conferir tudo isso, beleza? Antes de nós irmos para o vídeo, nós temos alguns avisinhos paroquiais que são importantes que você não pule. Primeiro, esses vídeos vão ser publicados muito provavelmente semanalmente, beleza? Então toda segunda-feira nós teremos um episódio novo dessa série. Publicamos inicialmente a cor preta, agora vermelha, depois a gente traz mais um para cada uma das cores restantes do Magic, um para multicoloridas e artefatos e um posteriormente ali sobre outros card games que eu tenho. Afinal de contas, nem só de Magic vive o homem. E eu aviso também que esse vídeo é um patrocínio da Dragon Skin. O pessoal vive me perguntando onde eu consigo os playmats personalizados que eu faço aqui no canal. Volta e meia eu mostro algum playmat que o pessoal da Central mandou pra gente e tal. O pessoal da Dragon Skin tem a mesmíssima qualidade do pessoal da Central. A questão é que eles fazem playmats avulsos e personalizados com a arte que você quiser. É muito simples, você entra no site que vai estar na descrição do vídeo, escolhe a arte que você quer, você pode modificar ela, personalizar, incluir alguma forma geométrica, algum texto, alguma coisa nesse sentido. Você escolhe ali, lá no começo, se você vai querer uma opção com uma borda costurada, um playmat mais simples, enfim, fica a seu critério. E esses playmats possuem uma qualidade inacreditável. Eles são muito, muito bons, qualidade de impressão de tinta muito alta. E eu tenho vários, eu adoro, eu acho que é uma forma muito legal de você personalizar um pouco do que você curte dentro do Magic ou até mesmo dar de presente pra um amigo ou amiga. Na hora da sua compra, não se esqueça do cupom EUUSODRAGONSKIN pra garantir um descontinho legal no site. E eu acho que é mais ou menos isso. Vamos dar andamento na nossa coleção hoje com a cor vermelha. Bora lá. Aqui nós temos então a pasta da cor vermelha. Vou repetir o que eu falei quando a gente fez a análise das cartas pretas. A maior parte do que eu tenho de Magic é Pauper, né? E aqui a gente não vai... Aqui não vai ser exceção. O ponto é que no caso do vermelho, muitas das cartas que a gente vai ver aqui jogam em outros formatos. O pessoal do Pioneer e do Modern, principalmente, e do Legacy também, vão ver muitas cartinhas aqui que jogam em outros formatos. Aqui a gente já começa com algumas delas. Monastery Swift Spear, por exemplo, é uma carta que joga no Pioneer, que joga no Modern, e eu não vou dizer que ela joga no Burn e Legacy, porque talvez seja forçar um pouquinho a barra. Mas ela joga no Pioneer e no Modern e em mais de um deck. O Voldarion Picker joga nos decks de Artefato, de Sangue, etc., em outros formatos. O Gitu Lover Runner em deck de Mago é uma ótima pedida, né? E aqui a gente continua. Nós temos Sintetizador Experimental, que basicamente trouxe uma sobrevida ao formato Pauper com vários decks novos. Nós temos o Gorila Xamã, que é uma das cartas mais icônicas aqui da pasta, porque o Gorila Xamã joga no Pauper desde que o Pauper é Pauper. E ele é a melhor, normalmente é a melhor remoção de artefatos que tem. Ele perdeu muito espaço, basicamente qual que é a ideia dele? Uma mana, um barra, um. Você pode pagar X, X e um. Destrói o artefato não criatura-alvo com o valor de mana X. O que acontece? Se você quiser, você pode pagar apenas uma mana, 0, 0 e 1, para destruir terrenos. Porque o custo de mana dos terrenos é 0. Tá ligado? Então, em um momento do Pauper, onde você tinha um Affinity sem terrenos indestrutíveis, você podia pagar, por exemplo, 4 manas e destruir 4 terrenos do oponente. Isso acabava com o jogo do oponente. Tá ligado? O ponto é que, com o passar do tempo, a Wizards resolveu o problema do Affinity imprimindo terrenos indestrutíveis. E aí o Gorila Xamã já não funciona mais. A gente vai ver esses terrenos indestrutíveis quando a gente chegar na parte da coleção que tem terrenos não básicos. Beleza? É, lembrando, pessoal, terrenos artefatos, tá? Eu tô falando de Affinity aqui. Affinity, cooldown, decks que usam artefatos, né? Não vai destruir terreno normal. Aqui nós temos Dardo de Lava, Seal of Fire, muito bom. Culdotta Rebirth, uma carta que eu sempre gostei muito. Primeira vez que eu tomei essa carta aqui foi jogando contra um amigo meu, o grande Gabriel Pizete. Um abraço pra ele. Um dos caras que me ensinou a jogar Magic, inclusive. E ele montou um Monohead Modern, que era uma espécie de Monohead artefatos que tinha Mox Opal, que tinha Icarwell Spring, que tinha Memknight, que tinha Ornitóptero, e que tinha terrenos artefatos também. E os terrenos de artefatos, o ciclo de terrenos de artefatos é banido do Modern, né? Mas tinham terrenos que viravam artefatos, tipo o Ink Moth Nexus, Blink Moth Nexus, né? Tem tanto o Ink Moth quanto o Blink Moth. Então isso aqui como custo adicional, você sacrifica um artefato e coloca três fichas de Goblin na mesa. Então você pode, tipo assim, turno um, artefato de custo zero, pago um, sacrifico esse artefato, tenho três de poder e três de resistência na mesa. Aí no turno seguinte você faz alguma coisa e que cresce todos os seus Goblins, quando você vê, você tem nove de poder na mesa. É uma loucura. O cara tá incrível. Essa página aqui é uma página pra quem curte Burn, né? Porque nós temos aqui Lava Spike, três de dano. Nós temos aqui o Chain Lightning. Olha só. Obrigado, Rick Bytes, pelo follow. Olha esse Chain Lightning. Esse Chain Lightning é de um produto que foi descontinuado já, que era Premium Deck Series. Era Premium Deck Series Fire and Lightning, se não tô enganado, que era um Monohead que tinha Spark Elemental, Ball Lightning e etc. E eu tenho os quatro dessa coleção aqui. Eu acho essa carta aqui um absurdo. Ele é linda demais. Needle Drop, uma outra carta que eu gosto bastante. Aqui a gente tá organizando só por custo de mana, mas vocês vão perceber que eu meio que inconscientemente acabei colocando cartas que jogam juntas, meio juntas, né? Então se eu quiser montar um Burn, porque a ideia dessas pastas aqui é quero montar tal deck. Pego a lista, só vou caçando as cartas que eu já tenho todas, ou 99% delas, e o deck já sai pronto porque eles já estão todos shieldados, né? As cartas estão todas shieldadas com o mesmo shield. Então aqui a gente tem uma página de Burn. Se eu vou montar um Burn, elas já estão meio próximas, né? Mesma coisa aqui pra página anterior. Aqui, ó. Obrigado, Matias, pelos 18 meses. Dedé, meu aniversário nesse domingo. Obrigado por você e seu conteúdo serem meus presentes. Aí sim, meus parabéns, Matias. Tudo de bom, meu querido. Muita saúde aí pra você. Pessoal, deposite um parabéns no chat pro nosso brother aí. Feliz aniversário, mano. E aqui a gente tá com uma página mais pra Goblins barra Red Deck Queens, né? O deck de criaturas mesmo. Tem o Jakal Familiar, Goblin Cohort, o Bushwalker aqui, por exemplo, que é uma carta que o meu amigo Gabriel Pizete também usava naquele deck dele. A gente tem aqui o Mogs Conscripts. Vários Goblinzinhos. Aqui também é Goblin, né? Aqui a gente tem uma parte pra deck de heróico, né? Tem criaturas com heróico, tem mágicas que vão dar alvo na criatura com heróico, tem coisa que dá golpe duplo. Então, assim, eu vou montar o Monohead heróico, eu tenho muita coisa aqui já direto nessa pasta, tá ligado? Aí aqui eu acho que eu tenho o Seal of Fire tanto aqui quanto vamos ver se eu encontro. Eu acho que eu tenho o Seal of Fire em duas pastas, olha só. Seal of Fire, quatro cópias aqui e o Seal of Fire, quatro cópias aqui. Isso foi algo que eu percebi agora. eu vou tirar essas quatro cópias aqui e vou guardar ela na minha página, na minha parte de cartas sobressalentes. Porque eventualmente essa caixa aqui, essa pasta vai encher, vai ficar lotada. Então, qualquer slotzinho que eu encontrar é uma boa pra abrir espaço, né? Aqui a gente tem Raio, não dá pra não falar do Raio. A Raio é uma das cartas mais icônicas do Magic. Uma das melhores cartas da história do jogo. uma mana, três de dano a criatura ao jogador. Os meus quatro raios são de M11 e todos em português. Eu gosto muito do Raio que não tem flavor text. Eu gosto muito dessa partezinha, digamos, bem minimalista, só com o texto da carta, sabe? Sem um flavor text embaixo, eu curto muito. No caso de criaturas, eu gosto do flavor text, mas no caso de instantâneas e feitiços, eu acho que é mais da hora, sim. Aqui a gente tem o Scratch, mini avalanche. Essa carta aqui tem uma história interessante que eu já contei em live algumas vezes. Uma das poucas vezes que eu investi em Magic foi nessa carta aqui. Essa carta custava 15 centavos. Eu tenho até hoje o print da liga, dá pra ver as minhas compras antigas. Eu comprei, acho que foram 37, 37, 38, eu nunca lembro. Foi entre 30 e 40, mais pra perto de 40 cópias de Scratch. porque essa carta, olha só, humana, causa dano a criatura alvo igual ao número de permanentes da neve que você controla. Se você monta um deck de permanentes nevadas, essa carta tem que tá lá. Ela é a remoção que você vai escolher, tá ligado? Acontece que, na época, nós não tínhamos nenhum deck que usava terrenos nevados no pálpe, pelo menos não nenhum deck sério. E essa carta é uma carta desgracenta de ser reimpressa. Porque pra você reimprimir isso, você precisa tá num set de terrenos nevados. E são pouquíssimos os sets que permitem que você reprinte isso aqui. A gente teve Caldheim só recentemente, eu acho. Então, eu falei, cara, um dia, caso montem um deck de terreno nevado, esse troço vai ser necessário e pra reprintar isso aqui vai ser um parto. Então, eu comprei essas 37 cópias a 10, 15 centavos. Eu acho que algumas eu paguei 5 centavos. E eu vendi cada uma das 37 cópias por, sei lá, 30 reais depois. Eu mantive 4 cópias. Inclusive, eu cometi um erro porque eu vendi uma cópia a mais. Eu acabei ficando só com 3. Vocês podem ver que 3 aqui estão em inglês. Se liga. Scratch, Scratch, Scratch. 3 em inglês e 1 em português. Que é um toque que me incomoda até hoje. Porque eu vendi uma a mais. eu tive que comprar de volta. Mas tudo bem. Porque se eu vendi cada uma a 30 reais e eu vendi 37 cópias, façam as contas aí. Quando é uma carta de 5 centavos, o seu... A sua perda pra dar errado é muito pequena. Eu paguei 15 centavos na carta. Se eu comprar 20, 30 cópias de uma carta e ela nunca subir de preço, beleza. Eu não perdi o suficiente pra me... ter um rombo financeiro, tá ligado? E cartas de 15 centavos dificilmente vão valer menos de 15 centavos, tá ligado? Então assim, uma coisa é você comprar uma carta de 30 reais e ela cai pra 5 reais e você teve prejuízo. Outra coisa é comprar uma carta de 15 centavos. O que vai acontecer? Ela vai cair pra 5? Beleza, você perdeu 10 centavos, cara. Então, foi um case de investimento e isso aconteceu na época que eu fiz o TCC. Meu TCC foi sobre o mercado secundário de Magic. Então, foi um ótimo estudo de caso pra conversar com o meu professor orientador na época. É um caos sempre que eu gosto muito de conversar sobre. E quando a gente chegar na parte de terrenos eu vou falar sobre o Pitbog que é uma outra carta que eu apostei há um tempo atrás que subiria de preço. Comprei 12 cópias dela. Eu não sei quanto tá valendo Pitbog. A gente pode até dar uma olhada aqui. Eu comprei Pitbog a 35 centavos, 50 centavos cada um. Algo em torno disso. Não foi 5 centavos, é um pouquinho mais. Pitbog, vamos ver. Eu comprei o Pitbog por 35,50 centavos. Eles estão valendo, ó, os meus estão MP. Eles estão valendo 8 reais e 36 centavos no momento. Eu comprei 12 cópias. Ainda não tá alto o suficiente pra eu querer vender. Mas, vamos monitorando. Vamos monitorando. Aqui a gente tem Impulso Temerário, uma das grandes cartas do vermelho aí nos últimos anos. Aqui um fim de uma carta que infelizmente já não tem mais jogado tanto. o terreno é Pântano de Alcatrão, é Pitbog. Escreve P-E-A-T espaço B-O-G. Mais algumas cartinhas de Burn barra Red Dead Queens aqui. Ó, esse Keldon Marauders ele também vem daquela Fire Lightning Series do Chain Lightning que eu mostrei antes. Dá até pra ver que tipo de foil é igual. Nós temos alguns Flings aqui, Flaring Pain, uma carta muito boa pra contornar os círculos de proteção. Searing Blaze, uma carta que eu gosto bastante. Aí a gente tem essa carta aqui que eu comprei e ela... Isso aqui é chinês, né? Não, isso aqui é japonês. Eu comprei essa carta em japonês sem querer e eu não sei o que ela faz. Eu acho que ela tem destreza. 2 menos 2, 2 destreza e ela tem algum outro efeito que eu não sei qual é. Proteção com azul, sei lá o que que tem. Comprei japonês sem querer. O legal de cartas em japonês é que você pode fazer elas e falar o efeito que você quiser, né? Não, essa aqui é duas manas 2, 2. Ímpeto, ameaçar. Ela tem destreza 2. Quando eu ataco, ela... Quando eu faço uma mágica ela ganha mais 2, mais 2. Tá ligado? Escaneia ela no aplicativo. Vamos ver se o aplicativo ajuda a gente. difícil, hein? Ó, aqui, ó. Mage Ring Bully Prowess. Ela tem destreza mesmo. E ele ataca cada combate se estiver apto. Maravilha, tá aí. Esse aplicativo é tudo de bom. E pra quem for perguntar aí, o nome do aplicativo é literalmente MTG. Só isso. É o aplicativo da Dragon Shield. Aí aqui a gente tem o Dark Dwellers Oracle, que é uma carta que era rara e ela recebeu um downgrade absurdo, né? Porque ela foi de rara pra comum, cara. Uma carta que achavam que ia jogar muito no pauper, acabou não jogando tanto. Aqui, Simian Spirit Guide. Umas cartas bem legais Screw the Critics. Uma carta forte também aí. de Lealdade em Ravnica, né? Aqui a gente tem Molten Rain. Desculpa, Stone Rain. Eu sinceramente não gosto do fato dessa carta ter borda branca. Queria muito que ela fosse borda preta, tá ligado? Muito mesmo. Mas tudo bem. Talvez eu pegue alguma outra arte de Stone Rain em algum momento. Aqui, aqui sim, é o Molten Rain, né? Rift Bolt. Arc Lightning, que é uma carta que eu curto muito. Essa carta aqui é muito subestimada e muito subutilizada no pauper. Três manas, dá três de dano dividido como você quiser entre qualquer número de criaturas e jogadores. Cara, três manas, você mata três elfos do oponente, três manas, você mata um bicho em outro bichinho, três manas, você dá dois de dano no oponente e mata um bicho dele. Essa carta é muito legal, ela é muito subestimada. Usem mais essa carta. se você está jogando de Monohead ou a um deck que tem vermelho e que não é 100% Burn, aquele deckzinho mais midrange, essa carta é muito legal, ela é muito forte. Aqui a gente tem o card de Monarca, né? Do vermelho, que é o Crimson Fleet Commodore. Tem uma foil ok até. Aqui nós temos quatro Fire Blast. eu queria muito que o meu Fire Blast fosse foil, muito mesmo. Só que é caro, Fire Blast foil é tenso. Então os meus são normais mesmo. Obrigado Ivan pelos seis meses, estamos juntos. Boa tarde, meu querido. Como vai você? Eu estou ótimo, mano, e por aí? Como é que você está? E as últimas duas cartinhas aqui que eu tenho é a Ida Trovejante, que também sofreu downgrade, uma carta que tem milagre. E nós temos o Boarding Party. É um card muito legal. Essas são as minhas cartas vermelhas da pasta, mas nós sabemos que nós temos algumas outras cartinhas vermelhas que estão veja só você, na caixinha da central que é a Arca 400+, eu acredito. E eu não tenho tanta carta vermelha sobrando assim, para ser honesto, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Algumas até são cartas que eu já tenho quatro cópias. Ó, se liga. Profeta Incandescente, Ferroadora de Dranit, o Sabujo, carta com Landfall, aqui o Jorro de Centelhas, né? O Anão Sangue Quente, essa arte é muito bonita. Ron Spencer, Voz Atormentadora, Thunderbolt, carta que nunca joga em lugar nenhum, mas eu adoro ela. Três de dano no jogador alvo, ou quatro de dano na criatura com voar. É ótimo para matar bichos maiores. Mogs Confusos, cara, como eu gosto dessa carta, bicho. Eles estão realmente muito confusos, cara, olha a cara deles que não faz ideia do que está acontecendo, bicho. Duas, mas três, três, não podem atacar nem bloquear sozinhos. Não deck de Goblins, isso não é tanto problema, porque você geralmente vai ter vários Goblins batendo juntos. Terra Fervente, aqui a erupção do Turbilhão, Lobber Crew, essa Maca da Faixa de Escombros, uma carta que eu jogava num Pauper T2 há muito tempo atrás, o Apressar, Shiven Fire, aqui, Frostbite, que veio como uma espécie de substituta do Scred, mas é um Scred muito piorado, e mais quatro cópias de Gorila Xamã, pelo mesmo motivo que eu falei lá da disputa mortífera, porque Gorila Xamã é uma carta que a gente vai usar no sideboard de dois decks. Eu gostaria de ter mais quatro raio, eu tenho aqui atrás de quatro raio adicional para deixar aqui para quando eu estiver jogando com dois decks que possuem raio. Eu não sei quanto é que está valendo o raio. O raio sempre ficou na faixa dos oito aos quinze reais, nunca fugiu muito disso. Não sei quanto é que está valendo um raio hoje. Vamos ver um raio, uma que tenha quatro unidades aqui. Eu vou botar lojas que possuem quatro unidades ou mais, estou filtrando aqui na Liga Médica, está em tempo real. lojas que possuem quatro unidades ou mais e eu quero um raio que esteja pelo menos SP. Cara, está nove reais um raio. Está de boa, está de boa. Nove, dezoito, vinte e sete, trinta e seis. Trinta e seis reais num playset de raio está honesto, para ser bem sincero. É uma carta muito forte. Se você não fizer questão que seja uma carta que não seja uma carta tipo, ah, eu quero comprar uma cartinha um pouquinho mais surrada para economizar mais, dá para você gastar até bem menos. Então, maravilha. Vamos devolver as cartinhas por aqui. Você começou a jogar em qual edição? Eu comecei a jogar, quando eu comecei a jogar, a edição que estava sendo lançada era Retorno à Ravnica. mas o meu primeiro deck foi de Retorno de Avacin e o meu segundo foi de Anistrad. Então, eu comecei mais ou menos na época de Retorno à Ravnica. Vamos lá. Agora, nós vamos para uma parte que eu sei que vocês gostam muito que é a parte dos terrenos básicos. Zoom out. Vamos abrir a caixa e vamos buscar os terreninhos básicos da cor vermelha. Vamos ver o que eu tenho de montanha. Aqui. Essas são as montanhas que eu uso quando eu vou montar algum deck vermelho. Ó. Essa caixinha da central aqui é muito bonita. Esse tom de vermelho é perfeito. Maravilhoso. Combina com a minha blusa aqui, inclusive. Vamos lá. Eu tenho alguns terrenos shieldados e eu tenho alguns terrenos fora do shield. Tá. Olha esse terreno de Innistrad. Cara, ele é escuro. Ele não tem aquele foil. Nossa. Mas essa arte aqui meio castelo do Drácula, tá ligado? é inacreditável. Dá até pra ver aqui em cima uma ranhura que você não consegue ver num outro ângulo, tá ligado? Aqui você consegue ver. Isso aqui é inacreditável. Eu tenho vários desses terrenos. Vários. Vários mesmo. Vários. Vários. Aí aqui, quando a gente chega aqui, nós vamos pros terrenos nevados. No caso do vermelho e do azul, eu tenho alguns terrenos nevados shieldados, porque se você estiver jogando Scred, por exemplo, você vai querer. Então, tem alguns terreninhos nevados aqui. Não são foil nem nada, porque o foil é muito caro. Tem até alguns intrusos aqui. Mil rodinhos? Mil rodinhos? Mil rodinhos? Bom demais. E é basicamente isso, meus amigos. Essas são as cartinhas vermelhas que eu tenho na coleção. Vermelha é muito provavelmente a minha segunda cor favorita. E eu guardo os terreninhos aqui dentro da caixinha da central. Essa aqui é 80+. Então, é basicamente isso. Deu pra gente ver todas as cartas. As cartas que estão fora da pasta. E os terreninhos básicos que eu tenho aqui no vermelho. Beleza? Eu quase ia me esquecendo de uma das partes mais importantes, né? Os acessórios. Eu tenho alguns acessórios que eu considero os meus favoritos e que eu tento conseguir pra todas as cores. Então, por exemplo, eu penso um dia em montar um commander vermelho, né? E quando esse dia chegar, eu tenho uma deckbox perfeita pra ele. Também tenho o shield que eu considero o melhor do mercado, que é o dragon shield. Quando eu vou montar um deckzinho pauper, um deck mais comum, mais tranquilo, eu uso essa deckbox que é a forte sem mais da central. E eu tenho dados e dadinhos vermelhos, tá? Esses tubinhos aqui, olha só, vou dar a cal pra vocês, tá? Quando você compra um kit de dados, esses aqui são da central, são ótimos dados, são lindos, eles vêm num tubinho transparente com um plástico bem rígido que eu gosto bastante, dá pra usar aquele tubinho, mas eu gosto muito de usar esses potinhos maiores, tá? Você vai encontrar esses potinhos buscando por potinho de comida de neném, tá? Que é aqueles potinhos de papa, tá ligado? Ou pote de doce de leite, coisas assim, papinha de bebê, exatamente, papinha de bebê. eles são baratos, tá ligado? São muito baratinhos, você compra em vários, eu comprei um pra cada cor, né? Eu tenho vários potinhos diferentes, vou mostrando nos outros vídeos também, e assim eu guardo alguns dadinhos de seis lados menores, outros grandes, e aqui eu tenho alguns dados vermelhos de vários tamanhos, vários tipos diferentes. É uma forma que eu encontrei de manter a organização. Então assim eu tenho os meus acessórios favoritos, e eu tenho o playmatch também, no momento eu estou usando os do John Avon, mas eu tenho outros playmatch vermelhos que eu uso quando estou jogando com um deck vermelho. Então essa é a minha organização. E bom meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje, se vocês gostaram não se esqueçam de se inscrever no canal e deixarem um like aqui embaixo, esse aqui é o segundo episódio de uma série que eu acredito que nós teremos sete episódios no final das contas. A frequência de publicação desses vídeos aqui muito provavelmente vai acontecer semanalmente, certo? Mas vai depender muito do engajamento de vocês, às vezes vocês me pedem mais, os vídeos estão indo muito bem, a gente publica até mais de um por semana para acabar essa nossa odisseia mais rápido, beleza? Mas eu acho que é isso, então muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito que vocês tenham curtido de coração, eu coloquei muito carinho nesse projeto e eu espero que esteja sendo do agrado de vocês, beleza? Acho que é isso, me despeço, um grande abraço e falou!